Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e o nosso vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É uma retrospectiva do ano de 2023. Vamos ver um pouquinho dos vídeos e os números do nosso ano de 2023. Eu quero aproveitar para agradecer todas as fontes de pesquisa que eu cito em cada um dos vídeos e todos os amigos e parceiros que ajudam esse canal com informações, fotos, disponibilidade de carros e muito bate-papo. Vamos lá, é o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta! No ano de 2023, o canal Quinta Marcha ampliou a sua proposta de preservação da história do automóvel, estendendo também para outros veículos como motos e caminhões. Com isso, grande parte da que a nossa indústria automotiva está contemplada. Em 2024, mais novidades aparecerão aqui no canal. Alguns números desse ano de 2023. Foram mais de 70 produções em cerca de mil minutos de vídeos finalizados entre histórias completas e Reels. Mais de 1 milhão e 200 mil visualizações, com 160 mil horas assistidas. Vídeos com legendas em diversos idiomas permitiram que 31 países assistissem os documentários do canal Quinta Marcha. Além de tradicionais localidades, como por exemplo, Argentina, Alemanha, Estados Unidos, Itália e França, outros locais como Rússia, Bielorrússia, Polônia e Cazaquistão também consumiram o conteúdo. Além dos vídeos dessa retrospectiva, mais de 220 vídeos você encontra na página do Quinta Marcha no YouTube. No Instagram e no Facebook também é feita a divulgação dos vídeos, além da cobertura de eventos e postagens de propagandas, fotos e curiosidades sobre o mundo automotivo. Vamos agora a retrospectiva de 2023, mês a mês. No mês de janeiro tivemos dois vídeos da Glaspac. Um falando sobre a história dos bugis e outra falando sobre os outros veículos com destaque para o Glaspac Cobra. Ainda em janeiro tivemos um vídeo sobre a história das motos Amazonas e outro vídeo sobre as motos caína. Em fevereiro tivemos um vídeo com a história do DKV Vemag Fissori, além do sucesso dos carros de fibra de vidro dos anos 80, com a história do Faros e do Dardo. O mês de março começou com a história da Pequena Romiseta, passando pelo campeão das pistas Willis Interlagos, por outro fora de série dos anos 80, o Santa Matilde e pelo carro protótipo construído por Ari Rocha, o Aruanda. Em abril tivemos a história completa do Carmanguia e a continuação com o TC, do minibug Fapinha, além do protótipo e única unidade produzida Willis Capeta, outro fora de série fevereiro feito em fibra de vidro, o Adamo. E a interessante história da carroceria Grasse, que fabricava ônibus exclusivos. Maio foi a vez do vídeo com a história da linha Dufini e Gordini. Depois passamos para os caminhões com a história da Scania série L. A Varã Motores também teve um vídeo contando sua história com a montagem dos Nash, aqui no Brasil, e mais um fora de série feito em fibra de vidro, o Formigão. O mês de junho começamos com motos, com a história completa da Honda CB400. Outro fora de série feito em fibra de vidro também foi abordado em um vídeo com sua história completa, o Squalo. Passamos pelos jipes com a história do javali feito pela CBT e um vídeo mostrando a montagem do encontro de águas de Lindóia. O mês de julho começou com a história do Brazinka Wirapuru, criado por Rigoberto Soler. Passamos para os vídeos da Engesa, abordando primeiramente os veículos pesados, como os tanques de guerra, e depois a linha de comerciais leves, como jipes. E terminamos com o vídeo com a história completa do fora de série Lorena GT. O mês de agosto setembro começou com a história completa do Volkswagen 1600, apelidado popularmente Zé do Caixão, passando pela história do Toyota Bandeirante, a história completa do Arte e dos Buggy Zemes. No mês de setembro, tivemos os vídeos com as histórias completas do Aero Willis, do Willis Itamaraty, passando pelo Fiat Fittipaldi, pela Lambretta e terminando com a Sul-Americana Carrocerias mostrando as suas picapes transformadas. Em outubro, tivemos os vídeos com a história completa do Volkswagen 1600 TL, passando pela história completa do Corcel Bino, criado por Luiz António Greco, e também a história do Buggy Tropi, que virou Buggy Cadron, com uma entrevista exclusiva com Miguel Crispim. Em novembro, tivemos a história do Rural Willis e do Jeep Jag, e finalizamos dezembro com a história do Feixx1, do campeão de velocidade na época, o DKV Carcará, e a história completa da Cinca no Brasil. Esse foi nosso ano de 2023. Agradeço a todos que acompanharam o canal e as redes sociais do Quinta Marcha, e conto com sua presença constante aqui no próximo ano. Muito obrigado.